Pessoal, hoje eu vou fazer biscoito pipoca. Tem umas seguidoras, a Meire, a Rosângela, o Gu, a Vivi, que pediram essa receita para mim fazer, para ver se estava certo. Então eu vou fazer. Vai ser duas claras, já coloquei uma, agora eu vou pôr a outra. Aí eu vou bater em ponto de neve. Olha como que ficou. Agora eu vou pôr o açúcar. Vai ser uma xícara e meia de açúcar. E eu vou bater. Coloquei o açúcar, agora. Agora eu vou colocar uma colher de chá de sal almoíaco. Olha como ficou. Bati mais de cinco minutos, hein? Agora eu vou jogar lá na tigela, para misturar o polvilho. E duas xícaras de polvilho doce. Aí vamos ver como que vai ficar. Aí eu vou fazer as bolinhas. depois levar no forno, 180 graus, por uns 15 minutos, 20 minutos. Pessoal, despejei tudo aqui. Agora eu vou pôr o polvilho. Aqui tem duas xícaras. Eu vou pôr no... não vou pôr tudo, não. Vamos ver como que vai ficar. Mexer aqui até dar o ponto de enrolar. Ó, pessoal, como ficou. Foi bem dizer tudo, ó. Por causa do polvilho doce. Agora eu vou enrolar. Eu montei as formas com óleo. Ó, tamanho. E vou pôr aqui. Aí, ó. Agora eu vou colocar no forno. O forno já tá quente. 180 graus. Vou levar por 15 a 20 minutos. E aí, pessoal, como que tá ficando. Tá ficando bonito, hein? Vamos ver depois. E aí, ó. Ai, que lindo que ficou. Ó, tá quente ainda. Tem que deixar ele esfriar um pouco pra depois tirar ele da forno. Ó, pessoal. Eu fiquei tão feliz porque deu certo. Ó. Hum. Muito bom, hein? Façam. Que fica bom. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, dar seu like, seu comentário. Ó. Podem fazer que ficou bom. Uma delícia. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.